Stefano Eustáquio, filho de imigrantes portugueses, nasceu em 1996 na cidade de Limiton, localizada no Canadá. Com 7 anos, a família decidiu regressar a Portugal e foram viver para a Nazaré. O pai, amante de futebol, matriculou o filho nos juvenis do clube Os Nazarenos. O percurso de Eustáquio foi sendo feito nos escalões escondários. Passou pelo União de Leiria e as suas boas exibições levaram-na à sua primeira presença na Seleção Sub-17 do Canadá. Jogou no Torriense, no Leixões e em 2018, com 22 anos, assinou pelos Chaves. estreando-se na primeira liga 4 dias depois. No ano seguinte, Eustáquio fez 7 jogos pela Seleção Sub-21 de Portugal e no mesmo ano optou por jogar na Seleção Principal do Canadá. No início de 2020, o médio viajou para o México e assinou pelo Cruz Azul. Ao segundo jogo pela equipa mexicana, Eustáquio sofreu uma lesão no joelho que o afastou por 8 meses. Após recuperar, viajou para Portugal e foi emprestado ao Passos de Ferreira. Em 2022, foi emprestado ao Futebol Clube do Porto e passado 5 meses, o Porto exerceu a opção de compra do jogador por 4,2 milhões de euros. Fiquem de olho neste jogador e obrigado por assistirem.